Olá e bem-vindos a mais um Volante. Esta semana viemos até Marvão, uma das vilas históricas mais bonitas de todo Portugal. E a partir daqui vamos conhecer o que esta região do Alto Alentejo tem para oferecer. Deixamos a bela e pitoresca Vila Histórica do Marvão e vamos agora em direção a Castelo de Vido. É uma viagem que promete a bordo desta Fórmondeu. A Fórmondeu tem um desenho que não deixa ninguém diferente, aliás toda a gente para para olhar para esta carrinha quando ela passa. Curiosamente a versão carrinha tem uma bagageira enorme e tem uma grande capacidade de arrumação. Para além dos 525 litros de capacidade, a verdade é que é muito fácil encaixar porque ela é totalmente plana, o acesso é plano e portanto é muito fácil de arrumar tudo na bagageira. Mas tem uma bagageira mais pequena do que a versão de 4 portas. As curvas e contracurvas são perfeitas para esta Fórmondeu. Não só a direção é bastante precisa, mas o que mais impressiona é o comportamento da traseira. Ora, no caso desta Fórmondeu, as rodas traseiras, o baixo traseiro desenha na perfeição as curvas, o que torna a condição muito mais divertida. Vem equipada com motor de 2 litros com 180 cavalos, é um motor que tem uma resposta sempre pronta, sobretudo entre as 2.000 e as 3.500 rotações por minuto. Esta versão vem equipada com uma caixa manual de 6 velocidades que está muito bem escalonada, é muito precisa, é muito fácil de manusear, está numa posição ergonómica, quanto a mim, perfeita. E chegamos a Castelo de Vida. E chegamos a Castelo de Vida. Estamos na Rota dos Sabores e era impossível vir ao Palhão sem provar os pistos e as iguarias da Dona Irene e do Sr. João. O próximo passo é ir até Anisa à procura do melhor caixa. Esta Fórmondeu utiliza uma plataforma completamente nova, apesar de ter exatamente a mesma distância entre aixos. Quanto às dimensões são generosas, o peso também. E apesar de ser uma carrinha bastante pesada, a verdade é que faz médias de consumo muito agradáveis. Para obter uma melhor gestão de motor devemos andar entre as 2.000 e as 3.500 rotações por minuto. Em estrada aberta é fácil de controlar, tem uma utilização muito agradável, mas isso significa que, por exemplo, em circuitos urbanos é possível que tenhamos que recorrer um bocadinho à caixa porque abaixo das 2.000 rotações por minuto este motor morre um bocadinho. Entre mãos temos uma Fórmondeu na versão Titanium, que é a versão mais equipada de todos, está cheia de extras e com tudo aquilo que tem direito os preços rondam os 44.000 euros. De facto, é um descanso fazeres uma viagem nesta carrinha. Já se reaniza, só falta ir à procura do Bel do Queijinho. Ui... Sim? Não há áudio... Oh pá, até e agora? Jatoca é o camarânjo. Olha, agora não tenho o Audio Road para andar aqui a Marvão. Não faz mal, também não me estava a apetecer andar de áudio. Vou aqui ao Google alugar TT clássico em Marvão. Olá Humberto. Olá. Viva, tudo bem? Clássicos para desfrutar o Alentejo. Isto é um conceito original. O conceito Fun Car Rent é proporcionar às pessoas viaturas fora do comum, onde elas podem usufruir de viaturas de outros tempos, alguns para serem self-drives, e depois temos também viaturas que são mais exigentes em termos de condução, que podem ser proporcionados passeios com chofer. Isto é o G.I. Joe. G.I. Joe. O nome da origem disto é porque eram os G.I.s americanos que utilizaram este na guerra. Pronto, vamos fazer à estrada e ao pó. Pronto, a primeira sensação é logo de boa disposição. Em vez de vir aqui com um sistema evoluído de ar-condicionado, tenho este maravilhoso sistema de ar-condicionado, ou seja, aqui o arzinho entrar por todos os lados no Jeep Wrangler. Não vou tirar a capota porque estão 38 graus e este solo do Alentejo não é para brincadeiras, mas trouxe aqui um chapéu à altura da ocasião. Vou agora então curtir aqui um bocadinho as estradas de maravão sem rota marcada. Vou fazer aquilo que mais gosto de fazer que é vadear aqui um bocado. A versão é da terceira geração do Jeep Wrangler. Ainda tem uns ferlinhos redondinhos, parecem dois olhinhos lá à frente. Esta versão é de 2001, tem apenas 13 anos, portanto ainda não é propriamente um clássico. O motor é um motor 2.5 a gasolina, é um motor que tem conjugado esta caixa de 5 velocidades, uma caixa precisa, agradável de manusear. Depois temos também as redutoras, ou seja, um sistema de redutoras que nos permite tirarmos aqui para os estradões e os caminhos que dão acesso aqui às quintas nesta região. A direção tem aqui uma folgazinha, mas mesmo assim vê-se que é um carro bem tratadinho e estimado. Aliás, tem apenas 36 mil quilómetros. Para um carro com 13 anos mostra que não anda aqui a fazer piscinas todos os dias. Esta ideia que o Humberto e os amigos desta associação tiveram é uma ideia espetacular. Uma pequena frota de carros clássicos que se alugam às pessoas e sobretudo aos estrangeiros que querem conhecer aqui esta região do Alentejo de outra forma. Aqui o espírito é um carro puro e duro anos 70, 80, uma religião genuinamente portuguesa para descobrir, sem mapas, sem GPS e desfrutar um bocadinho aquela liberdade que só a estrada pode dar. Estou aqui a chegar a uma terra que se chama Beirã, que já fica aqui viradinha para a fronteira em Espanha e é um bom sítio para terminar este pequeno passeio G.I. Joe Jeep Wrangler. 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 Cheguei ao fim da linha desta minha pequena aventura aqui pelo concelho de Marvão e cheguei ao fim da linha aqui na estação de Marvão Beirã, uma das mais bonitas estações portuguesas que está aqui ao lado desta linha que agora está desativada. Antigamente os comboios passavam por aqui até Madrid. e como já não há comboios, se calhar vou fazer uma pequena caminhada a pé daqui até Cáceres, que são 30km para beber uma canha. Música Hoje vim ao Marvão à procura de boas estradas para experimentar a última novidade da EMV Augusta, a Turismo Veloce, duas palavras que têm tudo a ver comigo. Música A EMV Augusta é uma marca com uma forte tradição na competição. dominou o mundial de 500cm cúbicos na segunda metade dos anos 60 e na primeira metade dos anos 70. Ganhou qualquer coisa como 17 títulos consecutivos. A tradição da EMV Augusta sempre foi com motas muito esportivas. E agora, com este Turismo Veloce, a EMV Augusta entrou num segmento onde nunca tinha estado. Basicamente a EMV Augusta o que quis fazer foi ter um motor elástico, esportivo, como é o caso deste 3 cilindros, com 3 pistones com 110 cavalos, mas concentrou-se sobretudo na redução de peso. E esta moto, face às outras turísticas, tem um peso imbatível, assim, 190 kg. Este picochivo funciona bem, trava bem. Agora vamos curtir estas curvas. Ha, 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 ha. Ganda, pilva de moto. Neste momento estou em Sport, que é o ajuste mais desportivo, onde a moto tem a potência máxima de 110 cavalos, tem a resposta mais rápida do acelerador, mais sensível ao fundo. É possível alterar entre os modos Sport, Touring, Rain, para a chuva e Custom. O acelerador é fly-by-wire, o que, não sendo mal, às vezes tem a sensação que tem um tato um bocadinho artificial. Ao contrário das outras turísticas que já conduzi, a posição de condução é uma posição mais próxima do guiador, que dá uma ótima sensação de controle. E o controle de tração tem 8 níveis de apelação. É aqui, à volta de Porto Alegre, que o maciço de São Mamede atinge o seu pico, nesta zona de empedrado. Recebe-se a suspensão, tem um bom compromisso, um conforto e eficácia. Já estou a ver daqui a capela de Nossa Senhora da Penha. Os fundadores da EMV Augusta, Domenico e Vicenzo Augusta, tinham um lema muito interessante que era Race on Sunday, Sell on Monday. Sempre tiveram a tradição de, com a competição, promover a venda das suas motas. Nessa altura, estavam longe de imaginar que a EMV Augusta ia produzir uma Turismo Veloce. Uma moto turística que é considerada a moto mais audaz que a EMV Augusta já fez até hoje. Tão audaz como tentar subir estes 300 de graus até à capela da Nossa Senhora da Penha. O Alentejo tem o maior número de posadas, de posadas por região que existem em Portugal. Se querem ver um sítio magnífico, como há poucos sítios no mundo, onde pode ver, em sítios requintadíssimos, como esta pousada, se gostam de guiar um carro, meta-se no carro, traga uma boa companhia e venha a um dos sítios mais indesquecíveis, que têm paisagens soberbas, onde você pode ver as águias de cima para baixo. Nós temos uma linha estratégica no Alentejo, uma das linhas estratégicas, que é a qualidade. E os posadas, desse ponto de vista, são perfeitamente icónicas e fundamentais para o desenvolvimento turístico da nossa região. De certeza, vai ficar apaixonado por Maravão e por Alentejo. Estou em Porto Alegre, mais precisamente na zona onde se disputa o prólogo da tradicional baixa Porto Alegre. E, como podem ver, estou vestido para a ação. Hoje venho conduzir este Opel Mocha Proto, um carro habitualmente pilotado por Nuno Matos, ele que é líder destacado do Campeonato Nacional de Todo-Terreno e que venceu as duas últimas provas esta temporada. Nuno, antes de mais, parabéns pela última vitória. Estamos aqui a pé da tua bela máquina. Escreve-nos assim um bocadinho o que é que está aqui por baixo, por favor. O Mocha Proto é um carro praticamente todo ele com raízes portuguesas. Desde logo o chassi, que é um chassi tubular, feito em Portugal, nas oficinas de Adpieres. Depois, em termos de motorização, é um 3 litros diesel biturbo, que debita cerca de 300 cavalos. Oh Nuno, explica-nos um pouco o que é que está aqui dentro do habitat. Bom, aqui é o nosso escritório, durante muitas horas. As provas de terreno são longas. Desde logo a caixa sequencial da SADEV, de 6 velocidades. Temos também um travão de mão para fazer o carro rodar nos granchos. É muito importante. E depois, acima de tudo, aqui temos informação. Desde logo este painel central, onde temos a velocidade que temos engranada, tudo o que são temperaturas do carro. São bombas, luzes de pó, o sistema dos macacos. Explica-lá essa dos macacos. O sistema dos macacos é basicamente um sistema hidráulico, que nos permite e auxilia para mudarmos os pneus mais rápidos no caso de um furo em prova. O Opel Mocha acaba por ser um carro muito mais afável do que inicialmente parecia. O motor diesel e turbo é bastante potente, mas acima de tudo, fácil de utilizar, pois a força surge logo nos regimes mais baixos. A trecha é isto o funcionamento decidido da caixa sequencial, o que torna a condução ainda mais intuitiva. A suspensão do Mocha é fabulosa no mau piso e parece que não há buraco que não consiga devorar. A par disso, a sua eficácia garante uma grande motricidade, o que torna as reações do chassi muito previsíveis e dá mais prazer à pilotagem. O comportamento equilibrado permite que o Mocha seja estável nas ondas rápidas e ágil nos troços mais senuosos. Está feito. E o carro está entendo? Gostaste do Mocha ou não? Não, gostei. Adorei o carro. Achei-o muito honesto no sentido de muito previsível. É só apontar. E se quisermos deixar a pola escorregar, é só apontar. A traseira escorrega naquela medida que a gente quer. É muito fácil trabalhar com a caixa. O motor funcionou muito bem desde baixas rotações. E acima de tudo foi muito divertido. Portanto, já sabe, se quiser ver este carro ao vivo e a cores e em plena ação nas mãos do Nuno Matos, basta vir em outubro até à Baixa Porto Alegre. Não é de estranhar que a beleza da Vila de Marvão inspire viajantes e, claro, artistas. É o caso da escultora que descobriu na Quinta do Barreiro um recanto para viver e trabalhar. É sua exposição intitulada Pontos de Partida, que está patente em Marvão em quatro espaços diferentes, o que obriga os visitantes a percorrerem a vila de uma ponta à outra. Esta coleção de peças foi também o nosso ponto de partida para conhecermos melhor a sua criadora, Maria Leal da Costa. São cerca de 15 os quilómetros que ligam Marvão à Quinta do Barreiro. Distância curta a percorrer tranquilamente por estrada de curvas e contracurvas, como sequer em Serra Express. Esta, a de São Mamete, oferece-nos o melhor do Alentejo, que é o alto. E são estas as cores que todos os dias inspiram a artista. Maria, porquê o Alentejo para viver e para produzir as suas obras de arte? Nasci em Évora, a minha família é toda de Évora, apesar de depois ter vivido sempre em Lisboa, ter feito pelas artes em Lisboa. Depois, quando casei, é que vim para aqui. Mas, portanto, este alto Alentejo para mim é ainda mais bonito, porque tem muito verde, muito verde, portanto é um Alentejo muito misturado com o Norte. E isso para mim é importantíssimo, porque eu preciso de verde e preciso de fresco para poder trabalhar. As obras de Maria Leal da Costa resultam da exploração de materiais como pedra, bronze e ferro. Encontram-se espalhadas pela Quinta, mas é em Marvão que esteve, ao longo do último ano, a exposição Pontos de Partida. Estes quatro porque eram os quatro momentos de interiorização e eram quatro momentos da própria vila um bocado separados. e têm muito a ver com cada momento da própria exposição, não é? Portanto, um momento é de despojamento, depois o outro é de interiorização, depois o outro é mais vir ao nosso fundo e o outro então é preparado já para poder voar. e eu acho que ao fazer essa rota em Marvão percebe-se perfeitamente todo esse percorrer de interiorização e do nosso voltar para fora. E eu acho que Marvão mostra-nos exatamente isso, não é? É uma vila que é fantástica, nós chegamos lá e sentimos lindamente e quando saímos ainda saímos melhor. Portanto, tem exatamente esses sentimentos que eu quis transmitir através da exposição. Do Calvário à Torre de Menagem, passando pelo Chafurdão e pela Cisterna, as quatro estações Pontos de Partida e de Chegada, paragens de contemplação para quem visita uma das mais bonitas vilas muralhadas de Portugal. No coração deste magnífico parque natural, a Quinta do Barreiro é, para além de um turismo rural, um ateliê, espaço de experimentação e criação e também uma galeria ao ar livre. Enquanto não se põe a caminho, pode sempre folhear o livro de escultura, que celebra os 25 anos de percurso profissional de uma artista que tem o alentejo como musa. O desafio AxaDrive vai colocar à prova as suas capacidades e eficiência ao volante de um Peugeot 208 no Cartódromo de Palmela. Uma aplicação para smartphones chamada AxaDrive vai medir a performance dos concorrentes em parâmetros como aceleração, travagem e curva e no final atribui uma pontuação automática. Cada concorrente terá de fazer uma volta eficiente e uma segunda volta rápida, tentando alcançar o melhor tempo, que será apenas usado como fator de desempate. Para ajudar os concorrentes com dicas de condução eficiente e também com as trajetórias mais corretas, temos o piloto de rallies da Peugeot, Bruno Magalhães. Vamos então conhecer os concorrentes desta semana. Olá e sejam bem-vindos ao Cartódromo Internacional de Palmela para mais um desafio AxaDrive. Fiquem agora a conhecer os concorrentes. David Nobre, 27 anos. Nelson Martins. Um dos critérios de avaliação da app AxaDrive é a aceleração. Com a curva, aceleração, travagem e, quando eu digo curva, a nível de trajetória. Vocês conhecem a pista ou não? Sim. Conhecem? Portanto, têm noção mais ou menos das trajetórias que mandam aqui de cartas? A proximidade. Sim, sim, sim. Estão aqui os vértices das curvas. Tentar sair sempre da curva em aceleração. No fundo é tentar aliar uma condução segura, rápida e pouco agressiva. E, basicamente, é isto. Não tem nada a saber. Tentamente, tentarmos virar o menos possível o volante. Ficar um bocadinho agora já por fora, mais por fora. É que agora aqui tudo para dentro. O que é que acontece? Carcela como uma curva fecha. Tu tens que fazer mais redondinho. Senão, depois, no fim, é obrigado a virar muito o volante. Vamos tentar manter a mesma aquela situação que eu te disse, ok? Junto. Ok, junto. Bora, podes ir um bocadinho mais rápido. Esta aqui, ficas um bocadinho para a esquerda. Lembra-te desta. Vai aqui, aqui. Mais, e isso. Bora, bora. Agora, lá para dentro, tudo. Bem feito, bora. E que é líder de estucar do... Sabores é ainda impossível ouvir. Em ang... Em ang... Em ang... Ok, podes seguir. Vai olhando para baixo. Isto é como se estivesse a médios de grau. Quando quiseres, me corta. E ati na frente não tem nada... No, eu não me Transcrição e Legendas Pedro Negri